O que será que o Dorival está querendo para o ataque da seleção brasileira, hein? Evanilson Evanilson está acostumado a ter participação muito ativa na pressão alta. Ele enxerga os companheiros encurtando o espaço dos adversários e já orienta o corpo sabendo que recuo será a única opção do oponente. Repara que o Porto acaba com todas as opções de passe curto do adversário. O papel do Evanilson nessa pressão, na verdade, já é a página 2 do plano. Primeiro, o Porto precisa fazer uma pressão para fazer o adversário recuar a bola. Quando essa pressão é bem executada, é aí que entra o Evanilson na parada. O atacante avança para forçar uma decisão rápida do goleiro enquanto ele já sabe que o passe para trás é um gatilho para todos os seus companheiros avançarem um bloco no campo. Quando o goleiro erra o passe, Evanilson já vira a chave e sabe que o mais importante nesse momento é ficar atento à linha de impedimento para que tenha uma ação válida caso a bola venha em sua direção. Ele se posiciona no limite do impedimento como um clássico centroavante goleador e quando ele percebe que esse zagueiro vai ser obrigado a avançar no seu companheiro, ele dá dois passinhos para trás para se manter em posição legal e receber cara a cara com o goleiro e colocar o time na frente no placar. O Evanilson foi a maior surpresa na convocação da seleção brasileira e analisando com calma as suas características dá para a gente especular um pouco o que o Dorival está querendo para o estilo de jogo do Brasil. No amistoso contra a Espanha, o Brasil usou do mesmo gatilho de esperar um passe para trás para o time avançar um bloco. Nesse caso específico, o João Gomes está um pouco distante do lateral adversário e ele acaba sendo uma opção de passe relativamente segura para o zagueiro. Quando ele decide recuar, o goleiro, apesar de ver o Vinícius Júnior apertando, tinha espaço suficiente para fazer o passe por cima e escapar da pressão. Ou até mesmo a Espanha poderia escapar com passes curtos até o lateral. Ainda é muito pouco tempo de trabalho e essas falhas são comuns nessa fase. Nesse caso, o Brasil contou com falhas do adversário também. Aliás, se você quiser ver uma análise detalhada sobre as tomadas de decisão de cada jogador nesse lance, clique aqui no carro. Vamos manter esse lance do Brasil contra a Espanha em mente, sabendo que o Dorival chamou o Evanilson para o time dele. Olha como quando ele percebe que o zagueiro fica apertado, imediatamente ele decide dificultar ainda mais o desafogo marcando a opção de passe do adversário. A pressão que ele faz é importante para tirar o tempo dos zagueiros pensarem e isso aumenta a chance da recuperação ainda do campo de ataque. Quanto mais perto do gol a bola for recuperada, menos terreno e a equipe precisa correr para conseguir a finalização. Um atleta que tem um entendimento muito claro da função que executa. Ele tanto sai para poder ser um homem que complemente um 2 à frente da área, como também ele infiltra muito bem nos momentos em que estejamos atacando pelos lados do campo. Deu para perceber que isso que ele faz, o Dorival gosta. Mas o Evanilson tem coisa também que o torcedor brasileiro ama. O bicho é brigador. Repara o companheiro dele pedindo o lançamento na frente e quando ele vai dominar, a bola passa direto. O Evanilson é pego de surpresa e se joga com raça para deixar o companheiro com um gol livre para marcar. Aqui, novamente, a pressão do Porto no campo de ataque e ele ativa o modo pressão alta, ficando atento a qualquer recuo ou sobra de bola. E recuperando a posse tão perto da área, o caminho para o gol é muito mais curto. Essa assistência é aquele mais briga. Ele recebe um passe muito atrás e muito mais forte do que deveria. A bola veio muito em cima dele enquanto ele corria para frente. Ele tenta um recurso para compensar o jeito que a bola veio, mas acaba se embolando com ela e caindo com os zagueiros. Mas ainda não acabou. Mesmo no chão e por baixo dos adversários, o Evanilson percebe a chegada dos companheiros e coloca a bola no lugar que favorece o ataque a ganhar essa disputa. Ele é raçudo e não tem tempo ruim. Pelo visto, para o Evanilson dar assistência, ele faz até com a... Barrida. Dentro de tudo que eu pesquisei sobre o Evanilson, o jogo aéreo foi o que chamou menos atenção. É até perceptível que ele tem uma boa precisão nas cabeçadas, mas a questão é a disputa aérea mesmo. A forma que ele leva vantagem pelo alto é nos momentos que antecedem a disputa de fato. Como nesse lance que ele faz uma leitura do espaço em sua volta, enquanto o adversário mais cotado para a disputa tem uma preocupação a mais em marcar o ponta do corredor lateral. É, ele aproveita uma vantagem natural que ele já tinha nesse lance e ganha pelo alto. Aqui ele se posiciona muito bem entre os zagueiros e a vantagem que ele já tinha nesse lance era coletiva. É, aqui são 3 contra 2 e aí fica mais fácil de achar um espaço para cabecear mais tranquilo. Quando não existe essa vantagem natural e ele vai precisar disputar na marra pelo alto, não é o ponto forte dele realmente. Mas ele não é bobo não. Nessa partida entre Porto e Benfica, o defensor não pode tirar o olho da bola e perde a referência de onde o atacante está. Enquanto o adversário é pego de surpresa com um esbarrão sem falta nas costas, Evanilson já subia preparado para o contato físico dar uma assistência importante de cabeça. Quem conhece o Evanilson um pouquinho melhor é o torcedor do Fluminense, né? Ele jogou pouca partida aqui, mas deu tempo de fazer umas coisas bonitas. Ele já mostrava muita consciência corporal na ocupação dos espaços na disputa de bola e um poder de finalização com a perna esquerda. Em partidas mais recentes pelo Porto, olha ele dando combate lá no ataque de novo. Ele também mostra um poder de finalização ok com a perna esquerda. Mesmo nas vezes que o lance mais simples é chutar com a direita, ele procura uma jogada mais eficiente e uma expectativa de gol maior, mesmo que isso signifique chutar com a perna ruim. Evanilson se posiciona no destino da bola e ele não tem nenhum compromisso em ganhar essa disputa pelo alto. Ele quer somente atrapalhar o domínio desse zagueiro enquanto o Porto precisa colocar mais jogadores posicionados para ganhar a segunda bola. Deu certo, mas... Deu errado. Ele conseguiu forçar a jogada para a zona da segunda bola, mas ela foi certinha em direção a um dos adversários. Quando ele estica o braço indicando que está absoluto no lance, todo o resto da zaga tem a chave virada para um posicionamento ofensivo. Eles precisam pensar em como avançar em campo. Com a posse de bola garantida, não precisa se preocupar tanto com o que o atacante adversário pode fazer, né? É muito mais eficiente virar uma chave e começar a matutar em como é que vai pegar essa bola e chegar perto do gol deles. Mas o erro primário no domínio de bola coloca ela em disputa e Evanilson agora está numa posição muito perigosa. Esse zagueiro abandona o seu lado da defesa para fechar desesperado o espaço que o atacante tem. Evanilson é frio para dar um corte que derruba até o goleiro no lance e com a perna esquerda marca um golaço. É um jogador muito interessante. Eu tenho certeza que se repetir aqui aquilo que vem realizando no seu clube, eu não tenho dúvidas que será uma grata surpresa.